Porque vocês estão no Cancela ou Alivia! Yes! Nosso quadro Cancela ou Alivia. Vamos fazer o seguinte? Vocês dois que vão ser uma dupla ficam pro lado de lá. Vocês ficam pro lado daí, mais pra cá. E eu e o Bruno pra cá. Aí o Cancela ou Alivia é fácil, tá gente? A gente vai mostrar umas cenas aqui no telão. E vocês vão decidir se vocês vão cancelar. Se vocês quiserem, vocês apertam o botão, luzes, fogos, ah! Ou se vocês aliviam, falam não. Tá, beleza. A gente tem que ser consenso. Debater. Tá bom. Tá, tem que ser consenso. Partiu primeira cena, bora lá. Eu gosto muito de me fantasiar, botar peruca, curtir carnaval, não sei o que. Pode ser uma besteira pra alguns, mas quando eu pedi emprestada, a peruca, eu queria curtir muito a festa com a peruca, assim. Ela falou simplesmente não. É esse motivo que me trouxe aqui? Foi porque eu me senti nesse dia ofendido e você me colocou quando você falou ali. Entendido, porque eu não te emprestei um acervo meu. Eu fiquei triste, eu fiquei triste. Tá chateada porque eu não emprestei meu cabelo. Meu amor, eu não tô emprestando nem pra Aline. Eu não empresto meus cabelos. Aline, o Ricardo, o coitado, o coitado, o coitado, o coitado. Não, a gente alivia. Só que dá pra entender os dois pontos, né? Ele é um cara bricalhão pra cá. Ele é piroca e ela ficou bolada. Ele é piroca, ele é maluco, ele é doidinho. Ele é doidão e ela ficou boladona. Dá pra entender o lance de cabelo. Cara, cabelo é a nossa droga. Identidade, é. Identidade, não dá pra... Calma, cara. Aliviou. Mas é isso mesmo. Tá, vamos aliviar. É tipo quase emprestar cueca pra mim. Alivia pros dois, alivia pros dois. Alivia pros dois. Alivia pros dois, é isso. Alivia pros dois. Beleza, combinado. Então vamos pra próxima e última situação. Viamos, viamos. Televisão, ele já era famoso, né? Mano, pelo amor de Deus, não vai achar que eu não quero que você fale. Mas será que a gente não ficaria, tipo, cinquinho, silencinho, só pra sentir? A brisa. Caidinho. Ô doidão. Gente, isso é uma grosseria ou justo? Não, justo. Vamos aliviar? Vamos aliviar. Aliviar. Todo mundo passa por isso. Eu sou assim. Calma. O que fala muito ou o que pede? Os dois. Os dois. Eu sou os dois. Calma. Vocês cancelariam o Ricardo de blá, 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 blá. Não, não cancelaria. Aliviaria todos os dois. Eu achei bonitinho, depois ele fingiu que tava dormindo. E deu aquela espetadinha. Desculpa, desculpa. É muito maneiro ter intimidade pra poder falar isso, né? Aliviou, aliviou. Aliviou, aliviou. Afinal de contas, então, se vocês estavam conectados, isso acontece, né? Não, e é muito bom quando você tem amigo que vocês podem ficar em silêncio, né? É, eu, por exemplo. Tipo, eu tô falando coisas. Vem pra cá, agora. Acabou? Ainda mais quando eu tô de ressaca, melhor. Acabou. Eu queria cancelar alguém, né? É, por isso... 3, 2, 1... Cancelado! Quem é que cancelou? Ela é cancelado. Se compromete, se compromete. Eu vou cancelar, eu vou cancelar o moleque aí. O Gabriel Fop aí. Ah...